Fala aí galera, beleza? O Supar do Gamer na área trazendo pra vocês ETS. Estou aqui no mapa RBR do Wagner Ferreira e vou fazer uma viagem de... Deixa eu ver aqui, pra onde? De Paranaguá para Curitiba. Então beleza, estou aqui com o G27, vamos embora. Estou com esse caminhão aqui, que é um Internacional, que é um caminhão muito da hora mesmo. Eu estou com um mod aí, né? De um tipo, o peso da carga é realístico, então as cargas estão muito mais pesadas pra sofrer na... Ai, vai bater aqui. Ai, bateu em mim, diz o cara. Então está muito mais realística as cargas, estão muito mais pesadas, não sei se é realística, mas está muito mais pesada. Essa aqui de combustível, que geralmente é uns 18, 19 toneladas, está com 36. Vamos então ler aqui as estatísticas. O nome da carga é Produtos Químicos Quentes, 36 toneladas, como foi disse já o pack, o mod. O destino é Curitiba, esperado entre sexta-feira 12 e 16 e sexta-feira 12 e 46. Não temos danos, a gente tem dano, tem dano, tem saída da final de metrônia, ai meu Deus, ai fardo. Volta 128 km por menos, vamos chegar a 128. Estou no mapa, RPR, vamos embora então. Galera, eu quero agradecer a todos que estão inscritos aí no canal, e todos que vêm aí pra se inscrever, que assistam o vídeo, que deixem aquele like aí. É pouco ainda, mas tá bom, estamos chegando aí, crescendo com o tempo. Então, queria agradecer a todos aí que estão se inscrevendo. Continue se inscrevendo aí, compartilhe com seus amigos, vai ajudar bastante o canal aí que tá crescendo cada dia mais. E... Ai, 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 curva, curva, freia, freia. E peço ajuda de vocês aí para compartilhar esses vídeos com seus amigos que gostam de Eurotruque aí. Ai, 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 ai. Que gostam de Eurotruque. Então, é isso aí, compartilha com seus amigos, no Facebook, onde estiver aí, avisem aí pra eles, valeu? Bora aí. Ai, ai. Serra aqui, viu, cachorro. Eu quero pegar a serra de... Como é que é o nome daquela serra? Essa serra aqui, quer ver, ó. Eu quero pegar essa serra aqui, galera. Não, essa aqui eu já peguei. Cadê? Ah, eu não vou saber onde que é. Ah, sei lá, eu não esqueci essa serra, hein. Mas é uma serra bem famosa que tem no jogo aí, só não lembro onde que é. Essa serra aqui... Eu acho que é de lajes pra... Pra maior humilha... Aqui, ó. Essa aqui, ó. Achei. Ha, ha. Eu quero pegar essa serra aqui com esse caminhão, galera. Eu quero escutar o ronco do bicho, ó. Escuta aí pra vocês verem. Que bichão que sobe a milhão. Esses caras pegadados aqui também, galera. Que bichão que sobe a milhão. Que bichão que sobe a milhão. Pra compartilhar aí. E também pra ver se o áudio está ruim. O que que está ruim aí. E o que que está bom aí no vídeo. É... Tem esses demais aqui? Acho que eu tinha aqui aí. O que aconteceu? Entendi. Começou a bugar. Ai. Então, que nem eu estava falando. Ah, tá. Já sei o que é. Eu quero a ajuda de vocês aí, então. Pra saber o que que está ruim. E o que que está bom no canal. Se o áudio está bom agora que eu troquei o microfone. É... Se a câmera do G27 está bem ruim. Se está muito longe. Se está muito perto. Se está muito grande. Se está muito pequena. É... É... Deixa eu ver. Se o vídeo está meio ruim aí. Se está muito bom. Isso aí. Deixa aí nos comentários. É isso aí. Pra nós. E também eu quero que deixe... Se for possível aí, galera. Mods pra mim jogar aqui. Que peguem nesse mapa aqui. E no 10. Não. No 1.10 que saiu agora. No 1.10. Esses mods que vocês acham legal aí. Aí 12% já comi. Deixa aí na descrição o link pra download, galera. Eu vou tá fazendo download aqui. E... E vou tá trazendo pra vocês aí esses mods. Valeu. Ai, ai, ai. Vou continuar a viagem aqui, ó. 60 quilômetros. De serra. Galera, eu quero... É... Faz um tempo aí que eu não coloquei... Que eu não tô colocando o vídeo aí, galera. Porque... Eu tinha um HD... Aí... Externo. E eu tava com meus vídeos... Uns... Uns vídeos preparados aí. Já... Só colocar. E esse HD queimou, galera. Eu tinha todas as coisas do canal. Tudo, tudo, tudo. Vocês podem até perceber que a introdução mudou aí. Não foi nem porque eu quis. Porque... Porque já... Saiu tudo. Acho que queimou. Não sei o que aconteceu aí. E... Sumiu tudo. Coisa. Nem tá pegando mais meu HD. Vou ver se eu consigo recuperar aqueles vídeos. Se eu conseguir recuperar ainda, eu coloco eles aí. Então... Daí a gente vê o que a gente vai fazer. Então, desculpem aí. Porque... Tá dando pra colocar mesmo. O vídeo. Vamos lá, 30 quilômetros agora. Rapidinho, nós estamos chegando lá em Curitiba. Bozinha ao luxo. Belo mapa feito pelo Wagner aí, galera. É... Galera, eu tô pensando nos negócios aqui de sortear algum jogo. Então, é o seguinte. Quando chegar a 100 inscritos aí, eu vou fazer um sorteio. Vou abrir um negócio pra fazer um sorteio. Aí. Quando chegar a 100 inscritos, eu vou sortear um jogo. Não sei se vai ser lançamento, o que vai ser. Mas eu vou sortear um jogo aí. Tô fazendo... Preparando já. Vendo aí os jogos e tal. E... Quando chegar a 100 inscritos, eu vou começar a fazer sorteio. Sortear mapa, jogo e tal. Então, vão se inscrevendo aí. Quando chegar a 100, eu vou sortear. Ai, meus inimigos. Se quebra mal, ela pegou. Mas não pegou. Quando eu passo devagar, pega. E aí, sinalzinho. Sinal, inimigo dos gamers. Só para quando a gente chega. Só fecha quando a gente chega. Vambora. Então, abre aí, sinal. Abre. Galera, eu vou estar deixando o link da descrição desse mod aqui, desse caminhão. Aí na descrição. Se quiserem baixar, vai estar aí embaixo. Então, é só baixar. Pega no 10.1. 1.10 aí que eu tô jogando. Então, eu acho o ronco do caminhão muito bonito esse aqui. É o melhor ronco, assim, o melhor caminhão que eu peguei até agora. Olha o sinaleiro aí de minha avó. Ah, ah. Eita, aí. Agora, chegando aqui na empresa já, galera. Essa empresa aqui que é mais ou menos fácil de estacionar. Concentração total aí para estacionar. Missão impossível. Missão impossível. Aí, aí. Vai. Meu Deus. Eu sou muito ruim para estacionar, galera. Pensa num cara ruim. Aí. Ai, meu Deus do céu. Será que vai? Como assim, mau funcionamento? Deu certo. Aí. Deu certo. Deu certo. Deu certo. GTS aí, só para mostrar o caminhão e o mapa RBR que eu estou aqui. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, galera. Se gostou, deixe aquele like aí. Compartilhe com seus amigos para dar aquela ajudinha. Inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.